O mês está quase no fim, mas o que não pode terminar é a conscientização das pessoas sobre as regras de circulação que tem como base o Código de Trânsito Brasileiro, né? É o CTB, é o Maio Amarelo, que em Teoflotone movimentou a região central da cidade no fim de semana. Eu estava lá, Lamonier, acompanhei de perto esse trabalho aí, ó. Uma programação especial foi realizada e deixou muitas pessoas impressionadas, inclusive este apresentador, né? Mas, desacelera a preocupação, porque tudo não passou de uma simulação. Balança até o Florentone aí. A Praça Tiradentes foi o cenário para uma simulação de um acidente entre dois veículos. Na representação, uma vítima fatal e outras com ferimentos graves, algumas presas às ferragens. Em meio ao trânsito, as equipes de socorro se aproximam do local. No caso de uma simulação, existem os controladores de trânsito para dar fluidez para que as equipes de resgate cheguem até o local. Mas, numa situação real, a condição é bem diferente. As equipes enfrentam dificuldades para passar no trânsito por conta dos motoristas que não sabem se posicionar. Muitos não saem, inclusive, com medo de serem multados, né? Por avançar um sinal vermelho. É uma discussão que vem há muitos anos debatendo. Quem tem a prioridade? É a unidade de resgate, de urgência e emergência? Ou aquele condutor que está ali à frente com o sinal vermelho, se ele pode ou não avançar? Eu penso que é uma vida que está para se socorrer ou, talvez, numa situação de uma ambulância, uma vida que está sendo ali transportada. E aí basta o condutor que está à frente ali daquela unidade de emergência fazer o seu deslocamento de forma cautelosa a poder dar passagem para esses veículos. A verdade é a verdade. A gente não está recomendando que ele avance o sinal. Mas, sendo possível, se deslocar para a direita, abrindo passagem para a esquerda, para essa ultrapassagem das unidades de resgate ou de emergência, já facilita muito o trânsito. A pessoa que representou a vítima fatal foi removida do local. Na sequência, outras equipes começam o atendimento aos feridos. A socorrista alerta sobre as ações, nesse momento, que podem ter interferências de curiosos. Correto seria que todas as pessoas tivessem um conhecimento, no mínimo, de primeiros socorros, que até para fazer o chamado do serviço especializado, 192, 193, SAMU, Corpo de Bombeiro, o conhecimento vai trazer muita ajuda para o paciente. Então, assim, um solicitante que tem mais conhecimento, ele consegue passar os dados do paciente, se está inconsciente ou se está consciente, se tem uma grande hemorragia ou se não tem, vai ajudar muito na prevenção de agravos para essas vítimas. Em caso de acidente, o SAMU pode mandar duas equipes para o local. Uma com equipamento simples e outra com equipamento mais avançado. Mas, para isso, a pessoa precisa passar informações corretas para que a central possa decidir qual a melhor opção. No nosso caso, 192, nós temos regulação médica e nós temos dois tipos de unidades. A unidade básica e a unidade avançada. Então, o quadro do paciente é que vai determinar qual é a melhor ambulância para o médico enviar no local. A Polícia Militar destaca que produzir fotos e vídeos de acidentes não é crime, mas postar nas redes sociais, sim. É crime a questão não de tirar a foto em si, mas a exposição dessas imagens pode configurar, sim, crime. Em um dos carros, dois feridos estão presos nas ferragens. Os bombeiros têm que apagar o fogo antes de salvá-las. De acordo com o militar, a presença de curiosos interfere na segurança das atividades. Essa questão dos curiosos aqui, no caso, como é uma situação de simulado, então os curiosos acabam ficando ali e podem interferir. Mas, assim, geralmente quando nós chegamos no local, nós fazemos isolamento da área justamente para preservar a vítima ali do acidente e também preservar algum curioso que possa aparecer no local e entre na cena do acidente e pode acontecer de algum acidente com essa vítima. Então, assim, a gente faz, tem o cuidado de fazer o isolamento do local. Quem assistiu a simulação de acidente ficou impressionado com as cenas, que para elas pareciam reais. Uma simulação bem realista, né? Que comprova a capacidade do nosso corpo bombeiro, do SAMU. Mostra na realidade do dia a dia, né? Que eles sofrem aí, tanto eles como as vítimas, né? Um treinamento aí do Maio Amarelo muito produtivo. Um treinamento aí, tanto eles como as vítimas.